Porque não precisa ser muito alta. Produto de R$200, você não precisa fazer uma venda por telefone, visita, vídeo apresentação. Não precisa, porque o ticket é baixo. Só que quando o funil é mais longo, ou seja, ele gera mais valor percebido. Legal? Funil mais longo gera mais valor percebido. Se você tem um produto que tem um ticket mais alto, você vai precisar de um funil mais longo. Legal? Se tem um ticket mais alto, você vai precisar de um funil mais longo. Agora, como que pode ser esse funil? Esse funil, a venda começa no WhatsApp, mas ela não termina no WhatsApp. Então, está aqui. Então, vamos lá. Então, olha só. Você pode ter um funil que é o seguinte. Vou botar aqui funil. Funil curto. Funil curto. Constrói pouco valor. Pouco valor percebido. Constrói. Pouco valor percebido. Ok? Então, está aí pouco valor percebido. Logo, é para tickets médios mais baixos. R$200, R$150, R$300, R$400, R$500, R$500. Já fica um pouquinho mais difícil. R$600. Já fica mais difícil ainda, a não ser que o público te conheça. Legal? Se o público não te conhecer, aí você não vai conseguir vender R$1.000 para o WhatsApp. Se ele te conhecer, você consegue, cara, vender, sei lá, cara, vender R$50.000 para o WhatsApp. Tá bom? Funil longo. Funil longo. É para constrói mais valor percebido. Ou seja, você consegue, com isso, vender ticket médios altos. Só que o funil longo não é só o WhatsApp. Eu vou introduzir aqui um funil que eu vou falar amanhã. Eu vou falar de outras coisas amanhã, tá? Mas vou introduzir aqui. Você vai fazer um anúncio. Tráfego pago. Tráfego pago. Você vai fazer um anúncio. Esse anúncio vai para o WhatsApp. Você já sabe disso. Só que no WhatsApp, você não vai fazer a venda. Porque aqui é a maneira mais prática no WhatsApp de você já interagir com a pessoa rápido. Você interage rápido. Então, aqui, você vai mandar para o WhatsApp para você fazer a qualificação desse lead. Ou seja, fazer as perguntas que você precisa fazer para você saber se aquele lead é qualificado ou não para que ele passe para um closer. Então, aqui, o WhatsApp vai servir para uma qualificação. Se o seu funil for um produto de seus, sei lá, 5 mil reais, talvez você faça a qualificação e já parta direto para o closer. Faz a qualificação para o WhatsApp e parta direto para o closer. Porém, você também pode, no WhatsApp, fazer o agendamento agendamento de uma ligação. É a ligação de 20 minutos. Faz o agendamento, tem a ligação e essa ligação é uma ligação de spin selling. O que é spin selling? É uma técnica de vendas baseada em perguntas. Perguntas. Que tipo de perguntas? Perguntas de situação. Como que é a sua empresa? Perguntas de problema. Me fale mais sobre esse problema. Perguntas de implicação. O que mais esse problema implica na sua vida? Perguntas de necessidade e solução. Você gostaria que a gente ajudasse? Isso são perguntas, só perguntas. A partir do momento que você tem essas perguntas, essas perguntas vão qualificar o lead e a qualificação... E a qualificação... Qualificação... Você usou o WhatsApp para agendar uma ligação. Mas você também pode usar o WhatsApp para qualificar para depois enviar para o closer. E essa qualificação pode ser spin selling também. Mas aí, dentro do WhatsApp, é um tempo menor. E aí, o que você faz? Você qualifica através de uma técnica chamada BANT. Isso é uma técnica de qualificação, tá? Como assim, Conrado? Você vai perguntar se a pessoa tem o budget, ou seja, o orçamento. Se a pessoa é o decisor, ou seja, se ela tem a autoridade. Você vai ver se ela tem a necessidade, a necessidade, e você vai ver se ela tem o timing, que é a urgência, tá? Então, aqui, budget. Budget, que é o orçamento, tá? Budget, que é o orçamento. Se ela tem dinheiro ou não. Essa pergunta tem que ser sutil. A minha pergunta de BANT, uma das perguntas que eu faço na qualificação para a consultoria é a gente tem produtos entre mil reais por mês até quinze mil reais por mês. Dentre esse range de, em doze parcelas, mil reais por mês e quinze mil reais por mês, o que fica, até onde chega o seu orçamento para investir no crescimento do seu negócio? Ah, eu chego a três mil reais por mês, dá para eu investir. Legal. Então, eu já sei qual é o produto que eu vou vender para ele. Tudo bem? Então, essa é uma maneira que eu faço essa pergunta, tá? Autoridade. Autoridade significa o seguinte. Se a pessoa é o... Se ele é o decisor. Se não, você vai no WhatsApp falar. Olha, para a nossa próxima reunião, é importante que você traga o seu sócio, porque você não é o decisor. Se tem a necessidade, se ele não tiver necessidade, ele não vai comprar, você nem manda para o closer. E se tem o timing? O timing é a urgência, tá? Se ele não tiver... Para quando que você gostaria de começar a resolver essa questão, esse desafio? Ah, daqui a uns três meses, seis meses, por aí. O cara não tem urgência, ele não vai comprar. Nem manda para o closer. Então, o WhatsApp, ele muitas vezes serve para ou agendar uma ligação, ou então qualificar. Vou até fazer o seguinte. Vou puxar o spin sign aqui para baixo. Então, aqui, você pode... Você pode qualificar... Isso aqui é a qualificação, tá? Você pode qualificar... Qualificar tanto na ligação... Você pode qualificar tanto na ligação... Quanto você pode qualificar na própria conversa... No WhatsApp. Antes de passar para o closer. Então, você pode usar o WhatsApp para agendar uma ligação para você fazer a qualificação, ou você pode usar o WhatsApp para já qualificar no próprio WhatsApp para daí ligação de qualificação... Deixa eu apagar aqui. Vou botar aqui. Ligação. Agendar uma ligação de qualificação em que você vai fazer todas essas perguntas. E depois da ligação, se a pessoa é qualificada, você manda para o closer. Aí, o closer é que faz a venda. O closer que é o vendedor, que é o fechador, ele é que faz a venda. Ok? Maravilha? Então, vamos lá. Funil longo, ticket médio maior. Como é que você faz? Você faz anúncio, usa o WhatsApp ou para agendar uma ligação, ou para já qualificar. Se você usar o WhatsApp já para qualificar, o que acontece? Você manda para o closer, no closer, ele faz a venda. Se você usar o WhatsApp para a pessoa agendar a ligação, daí, vai para uma ligação de qualificação, qualifica usando os critérios de qualificação, perguntas de spin selling e qualifica usando o Bunch, saber se ele tem o budget, autoridade, necessidade e o timing. São perguntas que você vai fazer no WhatsApp ou numa ligação para dar isso. E o cara é qualificado, você manda para o closer. Isso faz o quê? Elimina os curiosos. Essa é a função, eliminar os curiosos. Tudo bem? Transformar a sua empresa em uma máquina de atração de clientes, pagadores e qualificados, vender para eles e fazer com que eles comprem continuamente, recorrentemente depois? E não atrair aquele bando de curiosos que só ocupam o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas e no final não compram nada? Se você quiser saber como transformar a sua empresa numa máquina de vendas, eu vou dar um treinamento ao vivo e online de dois dias por um preço muito, muito tranquilo que cabe no seu bolso, ensinando passo a passo de como você pode transformar a sua empresa numa máquina de vendas. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, clique no botão que vai aparecer o que está em algum lugar aqui dessa tela e a gente se vê do outro lado para explicar para você exatamente como é o passo a passo desse treinamento máquina de vendas, como atrair um fluxo contínuo de clientes. você quer transformar a sua empresa em uma máquina de atração de clientes, pagadores e qualificados, vender para eles e fazer com que eles comprem continuamente, recorrentemente depois? E não atrair aquele bando de curiosos que só ocupam o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas e no final não compram nada? Se você quiser saber como transformar a sua empresa numa máquina de vendas, eu vou dar um treinamento ao vivo e online de dois dias por um preço muito, muito tranquilo que cabe no seu bolso ensinando passo a passo de como você pode transformar a sua empresa numa máquina de vendas. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, clique no botão que vai aparecer ou que está em algum lugar aqui dessa tela e a gente se vê do outro lado para explicar para você exatamente como é o passo a passo desse treinamento máquina de vendas, como atrair um fluxo contínuo de clientes para o seu negócio.